Opa, mais um vídeo do canal Rafael Fujita Camila, deixa eu ligar isso Família, mais um vídeo, tá ligado? Eu espero que vocês escolhem desse like e se inscrevam no canal Se você não é inscrito aí Vamos pro vídeo, roda a vinheta Cara do cara Olha o vídeo de grau Cheguei, cheguei Cadê? É verdade Vamos pra grau, é isso Opa, grau, grau Só grau Só tapa Só tapa, vem aqui, só tapa Toma Tapa na cabeça Sai, demônio O Daniel ali, esse grau bonito Esse sol O Daniel tá bonito hoje Gostou só, eu vou pegar ele Opa Vai, deixa o ar É isso Pai, vamos limpar as coisas O dia tá bonito Tá vendo? Isso que é vida, hein? Só paz Pai e família, vamos aqui agora Limpar as coisas Acendeu o fogo e Acima a carne Isso aí, vamos que vamos Tocar as coisas aqui, ó Pra limpar as coisas E é isso aí, família Vagabundo Montão, montão Que louco Caramba Ah, fica fraquinho Mas tá bom, tamo Tá bom Solarizando Pronto, top A família tá com luz aqui Mas tá muito fraco Então vamos pegar É uma lantra mais E ilumina mais Aí, ó As coisas aqui já A fogueira ali, ó Tá Acendida Vai vendo É, tá meio que escuro aqui, né Mas Isso aí, eu bati o churrasco Faz tempo que a gente não faz churrasco, hein Tá bom Vou ouvir mais pra vocês, tá ligado Isso aí, mano Faz a paz, tranquilo E se eu vou tá falando pra vocês Isso Agora sim, família Agora Ilumina mais A família aqui, ó Começa a lançar já Isso Perfeito, mano Não tem conta Que frio, família Tá muito frio Muito frio Caramba Salve, família Tamo aqui agora Acabei de acordar Não ligue Não ligue pra minha Agradeção Tá sozão Pode ver, ó Dia maravilhoso Esse aí, mano Ano que vem Ano que vem Eu me informo, então vou ter que estudar pra caramba esse ano E se não vai ser bem corrido, então Tá bem difícil mesmo de postar vídeo pro canal Eu vou tá Entendeu? Traz alguma coisa diferente, entendeu? É isso aí Então vou comer Depois eu vou estudar Salve Isso aí Meu irmão aqui E o meu irmão Com sangue diferente Mas tá aqui É, família Vamos botar aqui Pra esquentar agora Deixa eu ver Acho que é isso aqui, ó Aí Esperou 30 segundos Porque já esquenta o suficiente Como aquele carninho de ontem É, ó Aí a família agora São exatamente umas 12h33 da tarde Aí a família Vamos jogar agora lixo, ó Tem um monte de garrafa Vamos jogar um lixo E esse aí, família Aqui vão Só estrada Bonita Pode ver Vamos lá A família aqui, ó Vamos aqui no Donk, ó Como os donk Vocês vão jogar as coisas Os pets lá Meu Deus do céu Vamos pra casa Pra casa Esse aí E os latinhos E pet Pra casa agora Ó, moleque Aí, ó Nove da noite Estamos aqui com o Bruce Ele passeando Esse, ó Que café Mano Café 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 é vida Anje Normal Colocó Colocó demonstrate A A gente não conseguiu cortar o papel dele Porque ele não tomou vacina ainda Jogando aquele Need for Speed Tá vendo? Eu sei o que esse cio dá esse aqui Tá vendo? Opa, salve, salve família Isso aí, vamo buscar coisas pra comer Agora são umas 6 e 51 da noite Vamo que vamo Esse vamo lá Isso aí, vamo que vamo Seguir a estrada Isso aí Estranho com aquela porta Olha a minha família, a cara entrou A cara entrou A cara de porta Vai ter queira A tela sonha Você é louco O que é isso? Não estou loutando, porque o que vai deixar igual. Vamos, vamos. Olha aqui. É bom. Olha, olha. É bom. Olha o que é isso aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Seu. Rassamos para o Gabriel. Foi? vai me dar o par de coisa gostosa, pode ver vou dar mais pra vocês não, par de coisa de carne tipo, par ali, tipo, par ali par de coisa ali, tem mais coisa ali mas aqui, ó vou estar filmo pra vocês, é isso tem vários, ó, tem esse dozinho aqui, ó do Japão, eu acho que no Brasil não tem, ó tem vários tipos ó, esse aqui, tem de vários tipos tem esse aqui que é de que significa meio que uma gelatina de fruta, esse aqui é de é, persigo que fala esse é cabochá abóbora, esse é tipo aqueles feijãozinhos japonês, tá ligado esse aqui é tipo mochi esse aqui é manjinho, manjinho é um docinho bem famoso aqui no Japão e esse aqui e o canhão, o cara, tipo, parece uma laranja mas não é, parecido e hanamotchi é uma é um motinho, sabe o que diz eu vou comer esse aqui agora porque eu tô com vontade ah, esse aqui é de laranja esse aqui com pudim, sabe tá vendo esse mesmo aquele card de porco bruto, vai vendo aí, ó isso aqui é ver muito bom você é louco eu tô comendo esse aqui é corte a família jogando aquele jogo de noite ó, já são umas meia meia-noite estão aqui jogando, né eu controli eu queria comprar um contor de volante, né porque eu acho que fica louco eu viajando aqui o Fortnite viciadão como sempre você também é? sabe o que é? em que? se pensar nesse jogo aqui é a família voltou a finalizando aqui mesmo mano, o vídeo ficou bem curto eu creio, né Biel? é alta de skin é louco essa aí, então, espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal aí e se inscreva no canal Biel, fala aí Biel ah, se inscreva no canal ative o sininho pra receber todas as notificações é isso? é isso aí é nóis tamo junto até o próximo vídeo tchau tchau o quê?